Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar mais um dia em sala do nosso curso de verão e hoje, a parte da manhã, a abertura, vai ser feita pelo Sr. Presidente da Câmara. Como sabem, eu sei, corresponde a uma cooperação, a uma parceria que envolve a Universidade de Coimbra, a Universidade de Salamanca, o Instituto Politécnico e a Câmara Municipal da Guarda e o Centro de Estudos Ibéricos é fundamentalmente apoiado pela generosidade da Câmara Municipal da Guarda que não só cede as instalações e o apoio logístico, como também suporta de uma forma muito firme e consistente o Centro de Estudos Ibéricos. Melhor do que eu, e para dar uma panorâmica de tudo isto e sobretudo do próprio concílio e do contexto onde nós nos inserimos, eu pedi então ao Sr. Presidente da Câmara para nos fazer a sua comunicação. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Guarda. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara, o meu caro Dr. Luís Jacinto, o Dr. Científico do Centro de Estudos Ibéricos e deste curso, a minha cara Isabel Martín de Jiménez, é um gosto de revê-la, Sr. Governadora, Dr. Alessandro Isidro, a todas e a todos os conferencistas, é com um gosto redobrado que estou aqui pela primeira vez imbuído deste espírito, nestas funções de Presidente da Câmara e, portanto, é sempre com muito agrado que vos recebemos neste curso de verão, pela primeira vez, neste curso de verão de 2022, pela primeira vez certificado pela Universidade de Salamanca, que já é, dá uns anos esta parte, mas pela primeira vez pela Universidade de Coimbra, tal como nós anunciámos alguns meses atrás e é com, de facto, com muito orgulho que, enquanto Presidente da Câmara da Guarda, que vemos a certificação deste curso, quer dizer que o caminho se está fazendo, o caminho não se está se acaminhando e o caminho continua-se a fazer, bem e naturalmente que nunca esquecendo a matriz inicial do Centro de Estudos Ibéricos, o Centro de Estudos Ibéricos começa a caminhar para outros fins, para outras áreas e é prova de que estes 20 anos foram 20 anos de um trabalho bem feito, de um caminho bem feito, graças a um conjunto de pessoas, naturalmente, também políticos que por aqui passaram, deve-se dizer isso, porque nunca ninguém faz nada sozinho e é preciso sempre o apoio político para que as coisas possam ter o seu seguimento e, certamente, no futuro, o Centro de Estudos Ibéricos será ou terá um papel ainda muito mais importante, não só na sociedade gordense, não só em toda esta euro-região, a nossa região centro e Castilha e León, mas também em toda a Península Ibérica e na Europa, com aquilo que se pretende que venha a ser na vertente da economia social, da área social, o Centro de Competências para a Inovação Social, que aqui será assediada e, certamente, num futuro próximo falaremos ainda mais do que isso. Falar sobre o desenvolvimento local. O desenvolvimento local, os autarcas que lideram o desenvolvimento local, sejam Presidentes de Câmara, sejam Presidentes de Junta de Freguesia, este é o momento de se reinventar o poder local. Estamos na reinvenção do poder local. Do poder local e, naturalmente, o desenvolvimento local. Nós estamos, ou entramos agora, na reta final para as comemorações dos 50 anos, do 25 de abril. Ou seja, em Portugal já temos mais período, mais tempo em democracia do que em ditadura. Isto quer dizer que a democracia já está madura. Já conseguiu ultrapassar aqueles esquistos daqueles tempos, não vividos por mim, mas vividos pelos meus pais, pelos meus avós e pela maior parte dos meus irmãos. São as histórias que fomos ouvindo desde pequenos, mas que, nesta maturidade, obriga a um novo olhar para o futuro. E o poder local, o meu caro doutor hoje assinto, eu não canso de o dizer, é a altura do poder local olhar também para o poder regional. Eu sempre posso, digo isto. Eu sou um regionalista convicto. Por uma razão muito simples. Não porque seja uma moda ou porque é um bairrismo. Não. Porque, enquanto não houver regionalização, continuamos a olhar aos grandes fundos do país e da Europa a serem sempre canalizados através do poder de Lisboa. Nada contra o poder de Lisboa. Esta semana lá estive duas vezes. Antes, pelo contrário. É lá que são ainda os grandes centros de decisão. Mas, enquanto isto não acontecer, a distribuição equitativa dos fundos e do orçamento de Estado nunca será feita pelas regiões do país. Nós devemos olhar aos bons exemplos que já temos no país na tal democracia madura. Na Madeira, nos Açores. Na insularidade. Mas que a insularidade levou a novas oportunidades. E hoje vamos aos Açores e vamos à Madeira e vamos às novas oportunidades que foram encontradas ao longo destes 50 anos. Uns mais do que outros. Mas é um desafio que todos nós devemos querer alcançar no futuro. Porque, dessa forma, esta nossa região poderá trabalhar de uma outra forma. A nossa região centro. Mas o mesmo a dizer, a região norte, o Alentejo, Lisboa e Valdotejo e o Algarve. Sim, porque a regionalização... Vejam só, em 1998, quando houve aquele referendo, eu fico contra aquela regionalização. Porquê? Permita-me a expressão mais brejeira. Era juntar o Roto com o Esfarrapado. Eram oito regiões. Oito regiões, algumas delas muito ricas e outras muito pobres. Não fazia qualquer sentido. E por isso é que eu sou um defensor da regionalização, mas pelas regiões de plano. Já, hoje em dia, já pouca coisa se inventa. É só olhar aos bons exemplos que existem. E se as regiões de plano funcionam, no caso qualquer da CCDRs, Então, é esse caminho que se deve fazer para o futuro. E, como eu dizia no início, não me canso de dizer a minha opinião. Disse-o na minha campanha eleitoral, Disse-o na campanha para as eleições legislativas, a quem de direito, olhos nos olhos, E continuarei sempre a defender isso, até ao final do meu mandato, Enquanto político, mas enquanto homem, enquanto cidadão, falei sempre. Caras e caros conferencistas, Os municípios são as estruturas locais com competência para responder, Efetivamente, à generalidade dos problemas que se colocam aos cidadãos E à maioria das organizações e das coletividades locais. O seu conhecimento, a sua proximidade, das reais necessidades, assim o determinam. E é, portanto, natural que os seus desafios e as suas responsabilidades Sejam cada vez mais proporcionais e acrescidos de mais competências. É isso que nós temos a assistir, à centralização das competências. Isto é também, em bom rigor, o primeiro ensaio, caminhando, esperemos nós, para a regionalização. Bom, mas competências, sem os fundos necessários, ninguém as quer. É normal que assim seja, enquanto cidadãos, enquanto políticos. Mas isso é a discussão que anda em todo o país, Nas competências da educação, da ação social, da cultura também, Das estradas nacionais, poucos autarcas têm falado nisso, mas eu começo a falar nisso. Vejam só, a Câmara Municipal da Guarda, permitam-me fazer aqui um... Ir fazendo aqui uns parênteses, nesta comunicação mais aberta, mais frontal, mais descontraída, Meu caro Dr. Rui Jacinto, Maria Isabel, Que o município da Guarda, ao longo dos últimos 20 anos, sensivelmente, bem, e nada contra isso, Recebeu do Estado Central a competência de 80 km das antigas estradas nacionais. O Estado andou a fazer autoestradas, andou a fazer umas coisas, Então, já temos as autoestradas, então agora as estradas nacionais passam para as câmaras, No caso concreto, a Câmara de Guarda foram 80 km. Nada contra. E se não quando aparecem portagens, Bom, por força das condicionantes do país, das condicionantes económicas, Mas é o Zé Povo que continua a pagar, tudo. E o tráfego automóvel aumentou nas estradas nacionais, E dinheiro, por mais pouco que fosse para a manutenção das estradas, bola, zero. É outra competência incaptada que foi sendo feita para os municípios, Mas que neste momento, nós começamos a querer reivindicar, Por pouco dinheiro que haja para isso, Mas deem lá um valor por quilómetro para fazermos a manutenção. Quanto mais não seja, a manutenção das bermas das estradas. Todos nós que estamos de andar nas estradas, limpas, Para não andar o mato para invadir as estradas, Há o problema da segurança rodoviária e dos incêndios. Toda a gente quer que nós limpemos isso. Mas o município da Guarda gasta por ano, neste momento, Só para terem ideia, a nossa dimensão, 600 mil euros. Só com a limpeza das estradas e das vias, tudo isso. 600 mil euros. Para um orçamento de 50 milhões, Estão a ver o impacto financeiro que isto tem. Só a limpar as ervinhas. Que é importante para a nossa segurança, a segurança rodoviária, E para minimizar, para evitar, para minimizar o risco de incêndio. São estes desafios que o poder local tem agora no futuro. E tem que se reinventar também um pouco nesta reivindicação. O autarca de hoje deve ser o autarca da qualidade de vida também, Da cidadania, da sensibilidade social, do equilíbrio ambiental, Do desenvolvimento económico e da perspectiva do futuro, Construindo um ecossistema amigo do desenvolvimento. A estratégia local de desenvolvimento, por isso, deve ter como pivôs o poder local e o poder central em perfeita sintonia. No nosso país foram definidas zonas em que imperioso intervir, Dado o seu menor nível de desenvolvimento e riqueza face ao panorama europeu. Os territórios de baixa densidade vieram dar nome a um conjunto de territórios, Assumindo um problema do território português e de coesão nacional. A debilidade da estrutura socioeconómica implica um olhar especial e medidas de discriminação positiva Que potenciem o empreendedorismo e o microempreendedorismo como um dos temas que podem melhorar a qualidade de vida e fixar as populações. Durante quase três décadas, houve uma excessiva dependência destes territórios do setor agrícola, É inequívoco, que criou uma enorme fragilidade económica quando o país aderiu às regras comunitárias E ao mercado aberto da competitividade mundial. Mesmo até o surgimento gradual de empresas do setor secundário e terciário, Não escondia o fator determinante de serem demasiado dependentes do mercado interno. As infraestruturas deficitárias, as fracas redes ferroviária e rodoviária, A mão de obra pouco qualificada e barata, a fraca evolução tecnológica e outras condicionantes assim o determinaram. Nos últimos anos, dada a evolução do país e do mundo globalizado, tudo se alterou. Passamos a ter comunicações digitais rápidas e estruturas rodoferroviárias em franca evolução Que vieram pôr a nu as fragilidades económicas e sociais dos territórios de baixa densidade, Resultado da passividade e da falta de uma verdadeira cultura empresarial Que com responsabilidade social pudesse detectar e prever as mudanças decorrentes de um mercado global Que se caracteriza pela enorme competitividade entre mercados. O próprio setor público estava letárgico e tinha graves lacunas ao nível do tratamento de dados e de informação. Após uma breve e sucinta análise no nosso Conselho, o setor agrícola caracteriza-se ainda pelo minifúndio, Mesmo considerando as áreas mais produtivas, como a fruticultura, Agravada pelo abandono da atividade pelos jovens e pela aplicação de medidas da política agrícola comum. Os outros setores têm vindo progressivamente a evoluir com bons exemplos no setor logístico, No cluster automóvel e na produção de cabos e das cabelagens. Uma das preocupações da nossa região à frente do nosso município é a dinamização económica do nosso Conselho, Com a consequente criação de emprego e o incremento de riqueza fundamental à sustentabilidade de todas as famílias. É um dos nossos objetivos primordiais, apoiar as empresas já existentes, Com vista à expansão dos seus negócios, criar condições favoráveis ao investimento produtivo, Sustentável e criador de emprego, promover o empreendedorismo local, Apostando na inovação e promover o bem-estar e a qualidade de vida das nossas populações, Condições indissociáveis do desenvolvimento e da valorização do tecido económico local E da valorização do trabalho e dos trabalhadores. É primordial o desenvolvimento económico da guarda, ao nível do planeamento e da sustentabilidade, Promovendo a atratividade económica como um todo, a coesão social e a qualidade de vida de quem trabalha E de quem vive na cidade e no nosso mundo rural. Sendo a autarquia a promotora do crescimento económico, É fundamental que tenha políticas de investimento direto, de promoção, de incentivo ao empreendedorismo, Que promova o crescimento do Conselho e seja um polo atrator de negócios e pessoas, Estruturalmente sustentável e socialmente mais equilibrado. Queremos atrair e reter o talento. É essa a máxima dos nossos dias. Como nosso grande objetivo, estamos a implementar medidas que permitam melhorar a economia e o emprego, Medidas que deem condições de estabilidade fiscal e social para que as famílias decidam viver na nossa cidade, Nas nossas aldeias, na nossa vila, tenham emprego e perspetivas de futuro e não vejam seus filhos migrar para longe. Somos firmes defensores que as propostas económicas não devem ter unicamente objetivos macroeconómicos. Não devemos esquecer a pequena e a microeconomia. Assim, cuidar, respeitar e desenvolver a pequena e a microeconomia é um dos nossos designios fundamentais. Como exemplos de medidas deste dito desenvolvimento local, E potenciação de um ambiente favorável ao instrumento económico e empresarial no nosso Conselho, Que estamos a implementar, podemos referir em todas as medidas, A criação de novas áreas de localização empresarial, Situadas não só na cidade, mas também no nosso mundo rural. Por outro lado, na nossa cidade, estamos a reorganizar e ampliar outros parques já existentes E o Parque Industrial da Guarda é mais um desafio do presente e do futuro. Aproveitando, claro está, a alavanca dos fundos comunitários, Tão importantes que são, mas que devem ser distribuídos com mais equidade, Coisa que não acontece nos dias de hoje. A Guarda está já, por isso, na terceira fase da expansão da sua plataforma logística E com resultados excepcionais na procura dos seus novos lotes para empresas. A nossa plataforma logística, neste momento, não tem um único lote para venda. Por isso, estamos, ao mesmo tempo que estamos a ampliar, já passou a terceira fase, Estamos já a começar a projetar a quarta fase, Porque é fundamental estarmos preparados para os desafios do futuro E os desafios que nos são lançados pelos empresários de Portugal, de Espanha e da Europa. Portanto, a Guarda quer diversificar a sua base económica para assegurar a sua competitividade externa, Seja na logística, seja na aposta no seu cluster automóvel, Ou na aposta do turismo sustentável de natureza com os passadizos de Mondeigo. Todo este desenvolvimento tem que estar intrinsecamente associado e interligado. A sustentabilidade e o digital serão um fator de diferenciação das empresas e dos territórios num futuro próximo. Não podemos esquecer também a atração dos nómadas digitais e das empresas de base tecnológica digital, Cujos recursos humanos procuram cada vez mais uma qualidade de vida, O que o interior, este dito nosso interior, pode oferecer. Aqui, e apostando na revitalização do nosso centro histórico, Nós decidimos adquirir um edifício para instalar empresas de base tecnológica, O chamado espaço tecnológico do centro histórico, Porque há os chamados nómadas digitais que têm uma procura de instalações diversas. E é fundamental nós darmos condições para que eles aqui se possam instalar. E estará para breve a sua abertura. É o nosso objetivo primordial tornar a guarda, desta forma, num verdadeiro hub do interior. Um hub tecnológico e de empreendedorismo do interior de Portugal, Alicerçado na transição digital. Um hub que será a verdadeira agência de desenvolvimento deste nosso território. Um hub onde o empreendedorismo e a inovação serão peças-chave E conduzirá a alguns dos grandes investimentos dos próximos anos. A Câmara da Guarda tem procurado ter uma relação de proximidade com as empresas, Facilitando o investimento e a agilização da burocracia, Que é o verdadeiro inimigo da criação de emprego e da criação de riqueza. A Guarda é, e sempre será, a miga do investimento e do emprego. Por outro lado, temos de ser capazes de atrair recursos humanos qualificados para as nossas empresas. As nossas associações empresariais e as nossas empresas têm identificado um problema de falta de recursos humanos qualificados, Que tem condicionado o seu crescimento. Caminhamos na nossa região para o pleno emprego, para uma situação de pleno emprego. E aqui temos de dar as condições para oferecer uma prestação em rede dos serviços públicos de excelência também. Aqui o poder central tem de se articular com o poder local. Não basta emitir ou emanar algumas diretrizes, implementar algumas medidas aleatórias, aqui ou ali, De meia dúzia de milhares de euros para que as pessoas venham para o interior, para o chamado interior do país, Para os territórios de baixa densidade. Mas também devo dizer que os territórios de baixa densidade, de repente, são dois terços do país. Não faz o mínimo sentido. Há conselhos próximos dos grandes centros do país, das grandes cidades, que já são territórios de baixa densidade. Não faz o mínimo sentido. De repente, os territórios de baixa densidade foram vistos, efetivamente, como um meio para alcançar mais fundos comunitários. É aqui que a tal regionalização deve entrar e deve defender, efetivamente, aquilo que, de facto, são territórios de baixa densidade. A educação, a saúde, a cultura e o associativismo têm forçosamente de ser fatores de atratividade E a fixação de recursos humanos capacitados para alavancar as nossas empresas e a nossa região. As empresas não conseguem crescer sem recursos humanos capazes. Esses são dos grandes problemas dos territórios de baixa densidade. Sofreram durante anos a sangria dos seus filhos, que são a geração melhor preparada de sempre, ficando exauridos e sem gente. Somos, neste momento, um território de quase pleno emprego, conforme eu referi há pouco, o que dificulta o normal funcionamento das empresas, dada a escassez de recursos humanos. Como autarca de um território de baixa densidade, acredito ser uma real oportunidade na inversão do despovoamento a que fomos votados nas últimas décadas. A qualidade de vida do nosso território pode vir a ser um trunfo na atração de trabalhadores qualificados. Bastante para isso, o reconhecimento pelo Estado Central de que deve investir em melhores serviços de saúde e de educação no interior, permitindo, finalmente, a fixação de pessoas. Por outro lado, o Estado Central deve aliviar a carga fiscal sobre o trabalho, avaliada pelo IRS e pelas contribuições sociais dos empregados e empregadores, em proporção do custo do trabalho nos territórios de baixa densidade. Vão-nos dizendo que estas medidas que não são constitucionais. A Constituição existe para ser alterada. Ora, se a Constituição portuguesa já teve que ser alterada tantas vezes, parece que em breve vai ter que ser alterada rapidamente por causa dos metadados. Então, se os metadados, os ditos metadados, esse palavrão que anda por aí, por essa via tem que ser alterada a Constituição, então por que não alterámos a Constituição por esta via também? Mas por outro fator também que tem a ver que, eu devo dizê-lo, ainda ontem na Assembleia Municipal isso era falado, o conceito da propriedade. O conceito da propriedade que está legitimado, claramente, na Constituição da República Portuguesa, mas que é intocável. Mas nós assistimos a muitos proprietários e que põem em causa muito do nosso desenvolvimento local proprietários que insistem em não limpar os seus terrenos, as suas terras, que já ninguém sabe quem é que são, já são da 4ª, da 5ª, da 6ª, da 10ª geração. Muitos deles não imaginam sequer que têm aqui uma terra, que têm aqui um qualquer metro quadrado que os seus antepassados lhe deixaram, ou uma qualquer ruína nos nossos centros históricos, seja o centro histórico da Guarda, da nossa Vila de Gonçalo e das nossas aldeias. Então, a Constituição da República Portuguesa não foi feita para ir de encontro às necessidades do cidadão? Se assim não for, então, aí é que é a prova que a nossa democracia não está madura, porque a Constituição é do 25 de Abril, daquela Assembleia da República Constituinte, e por isso é que nós devemos ter a coragem, os políticos, os políticos, os que têm responsabilidade nesta matéria, eu também tenho a responsabilidade, porque tenho que fazer chegar estas minhas reivindicações a quem direito, mas é fundamental nos dias de hoje nós podermos almejar estas alterações e não usarmos às vezes desculpas vãs para nada fazermos para a defesa verdadeira dos territórios de baixa densidade. Que devem, assim, desta forma, ter uma discriminação positiva na carga fiscal do trabalho, facilitando a contratação de trabalhadores qualificados por parte das empresas que aqui queiram investir. É este o grande desafio. Esta competitividade fiscal dos territórios de baixa densidade permitiria a retenção de talento e o postura de crescimento das nossas empresas. É chegada a hora de colocar na agenda o trabalho digno e a valorização dos jovens no mercado de trabalho como fator de desenvolvimento local. E aí sim, os nossos territórios, estes ditos com muito orgulho do interior, poderão ser o laboratório desse novo paradigma de desenvolvimento e de atração de trabalhadores qualificados e de empresas de alto valor acrescentado. Esta, porventura, é uma das medidas que alavanca o crescimento económico de qualquer território. O desenvolvimento local, por isso, só poderá ser uma realidade com recursos humanos de excelência. Só poderemos almejar um crescimento real e sério do rendimento se a nossa economia crescer solidamente. Só em rede poderemos alcançar, efetivamente, o desenvolvimento local. Só trabalhando em conjunto poderemos vencer os desafios do desenvolvimento económico. Por isso, queremos um hub aglutinador das nossas áreas de apostas estratégicas e um dos atores locais, nomeadamente o nosso Instituto Politécnico, a nossa Associação Empresarial Omerga, o nosso hospital, a nossa Unidade Local de Saúde, as escolas e as empresas aportem um enorme valor a esta estratégia integrada. Estamos a elaborar uma verdadeira estratégia territorial pensada e assumida por todos que permita até ir a empresas e investimento criando uma região bandeira deste nosso interior aportando valor não só à região centro, mas a todo o país. E isto porque todos queremos um território criativo, próspero e sustentável. Todos os atores, o poder central, o poder local, os agentes educativos, a saúde e as empresas somos importantes na dinamização e na criação de condições para inverter o fluxo de migração que este território sofreram durante décadas. Por isso queremos apostar ainda mais na educação e na formação dos diferentes graus de ensino em perfeita ligação com o mundo do trabalho. Por outro lado, queremos que os jovens adquiram o gosto pelo empreendedorismo, criando um ecossistema favorável ao investimento e à criação de novas oportunidades de negócio. O desenvolvimento de projetos individuais ou em parceria, de pequena dimensão, irão facilitar a sustentabilidade e o crescimento da economia local com respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente. Os agentes de desenvolvimento do território deverão ser sensibilizados e estabelecer parcerias locais, nacionais e internacionais na busca de novos conhecimentos e de valorização deste know-how local, passando pela experimentação, pela investigação, pela transferência desses conhecimentos, assim como pela divulgação e pela comercialização de bens e de serviços. Para este desenvolvimento local, devemos combater a atual estrutura social local, que neste momento é desigual, potenciando a integração funcional e simbólica das pessoas mais fragilizadas em contextos de aprendizagem, indutores de criação de novas realidades emancipadoras resultantes da inserção em processos sociais produtivos. Ninguém deve ficar para trás. Devemos promover o bem-estar social das populações em todos os contextos das redes sociais produtivas, com maior incidência na promoção do apoio mútuo entre gerações e ainda entre os pequenos e diversos núcleos produtivos familiares. A economia social deve promover a autonomia das pessoas, reforçando ainda mais os seus laços de pertença às unidades familiares e aos núcleos produtores. No mundo rural, devemos ter um olhar mais atento à agricultura tradicional, dado que se configura como uma prioridade de intervenção nos territórios. A floresta, a agricultura e o ambiente encontram-se descurados devido à falta de investimento a que têm sido votadas pelos produtores e pelas entidades que as tutelam. Devemos voltar a investir na agricultura social e sustentável. Esta agricultura que deve possuir uma estratégia de desenvolvimento local que potencie esta tal agricultura de pequena escala, dado que os seus processos produtivos sustentáveis são uma mais-valia, mas que também devemos direcioná-la cada vez mais para o nosso consumo local. Na Guarda, criámos um centro operacional agrícola que irá potenciar o escoamento dos nossos produtos, sejam de pequena produção ou de produção grossista. E conseguiremos assim uma gestão do espaço rural mais sustentável, quer na agricultura, quer na floresta, salvaguardando a biodiversidade e os recursos genéticos endógenos. O turismo e o património devem conjugar-se e planear em conjunto a promoção turística, animando o seu território através de associações ou de entidades promotoras com capacidade e saber fazer. Potenciando o seu território nas suas vertentes de natureza, de património edificado, de tradições de gastronomia. A criação de uma imagem de marca turística do território, identificando uma marca de identidade coletiva, vai com certeza valorizar o meio cultural e físico de cada região. No nosso caso, temos o exemplo dos festivais de cultura popular, da lã, da cestaria, da castanha, do pão, entre outros, do azeite no futuro, que queremos promover, diversificar e aumentar em número. Poderia dizer-se muito mais sobre desenvolvimento local. Mas o que mais importa é cuidar das pessoas que, resilientes, ainda trabalham para manter a sua aldeia, a sua vila, a sua cidade viva e com gente. Aproveitar esses conhecimentos ancestrais e potenciá-los é o nosso ouro, que muitas vezes basta promover para que os territórios de baixa densidade voltem a ser povoados e criadores de riqueza, contribuindo para a coesão territorial que tanto ansiamos alcançar. Desejo, bem-ajam, desejam a todos e a todas a continuação de um excelente curso. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Sr. Presidente, que nos deu uma perspectiva e uma panorâmica e apontou as coordenadas de desenvolvimento local e o modo de integrar o Conselho no contexto regional. Eu não sei se há alguma pergunta ou alguma questão que queiram colocar, se há algum comentário que queiram fazer. Portanto, já passo a palavra. Portanto, podemos ter aqui duas ou três perguntas, porque como há uma sequência que não queríamos quebrar porque está a ser transmitido, de qualquer forma, pedíamos então a Maribel que fizesse o seu comentário e depois mais alguém que queira colocar alguma questão. Bom dia a todos. Muito obrigado por estar neste curso de verano e ouvindo sua intervenção e suas propostas para estas zonas de baixa densidade, eu pensava em Espanha, em Castilla e León, e em Essas reivindicações semejantes, essas propostas de uma discriminação fiscal positiva para os territórios de baixa densidade. E vejo que os problemas são iguais a um e outro lado da rádio e essas dificuldades. Sem embargo, em Europa, sim há, para os fundos europeus, agora propostas de discriminação para os territórios com menos de 12,5 habitantes por quilômetro quadrado. E acho que seria uma boa medida, mas vejo que aqui não prospera. Simplesmente era esse comentário de paralelismo como o que também acontece ao outro lado da rádio e, além de outras questões que has señalado, e, bueno, estar nessa mesma reivindicação. Muito obrigada. Obrigada. Mais nenhuma questão? O João quer colocar um... Não é bem uma questão, é mais um comentário. Que é muito nesta ótica das reivindicações, há uma reivindicação também em Espanha sobre a questão do Interreg. Até onde é que chega o Interreg, tal como os territórios de baixa densidade. Eu, apesar de ser de Viseu, moro na Bairrada e o Interreg chega lá. Chegou o Porto. Aliás, saiu o mapa do Interreg, que supostamente ia diminuir isso, mas, à última hora, lá meteram outra vez o Porto e a Aveiro e tudo mais em fundos de cooperação que supostamente eram transfronteiriços. E em Espanha têm a mesma luta, pelo que percebo. E pronto, não sei se também há... se entra essa luta e o que é que têm feito também para isso. Obrigado. Bem, Haja, por esse comentário, eu dou-lhe a minha opinião sobre a questão do Interreg. É como bem diz, de certa forma, não faz o mínimo sentido que o Interreg já está entre Lisboa e Madrid. Mas, devemos separar aqui um pouco as coisas. O Interreg poderá fazer sentido para o Porto, por exemplo, para a Aveiro, para a Figueira da Foz, se isso servir para aumentar, por exemplo, apenas e tão só, e muito direcionado, a competitividade e o aumento do Interland, por exemplo, dos nossos esportes marítimos. Para os tornar mais capacitados e com mais inovação, serem mais competitivos no contexto dos esportes europeus. Se for para isso, mas isso tem que ser ambidas muito direcionadas. Porque o Porto de Aveiro, Leixões, Viana do Castelo, Figueira da Foz, necessitam muito isso, cada vez mais, têm que se posicionar. Já não falo no de Sines, que está muito bem posicionado. Mas os portos do centro-norte do país têm que afirmar cada vez mais em relação aos portos do norte da Europa. Não é o Porto de Vigo ou os outros portos do norte de Espanha, não. Tem a ver com os portos, posicionar-se em relação aos portos do norte da Europa. Se o Interreg servir para isso, mas tem que ser com medidas concretas. Não é coberto disso ir buscar outros fundos que não fazem o mínimo sentido para outros territórios e para outro tipo de desenvolvimento. É apenas e tão só que eu vejo desta forma que o Interreg lá possa chegar. e estando a chegar de outra forma, não faz o mínimo sentido. E por isso, cada vez mais, eu defendo a regionalização. A regionalização convicta para que nós possamos nos defender desses ataques escondidos que por aí existem ao nosso desenvolvimento local. mais nenhum comentário. Nós também estamos um pouco a queimar o tempo. Eu agradeci ao senhor presidente o facto de ter feito aqui esta intervenção para nós, que nos deu digamos uma panorâmica das preocupações locais dos caminhos que se pretendem trilhar e nós para não interrompermos a emissão sem mais delongas passávamos digamos ao conferencista que se vai seguir o Pedro Almeida Vasconcelos que nos vai apresentar digamos a sua comunicação sobre a evolução de Salvador a Bahia. Eu não vou fazer uma apresentação longa na extensa do Pedro Vasconcelos ele é demasiado conhecido pela pela sua obra pelos trabalhos que tem publicados que se centra fundamentalmente nas questões da geografia urbana e portanto ele vai nos aqui dar um pouco uma panorâmica da evolução de Salvador que ao fim e ao cabo é a área de especialização e onde tem trabalhado nos últimos anos. Portanto eu passava ao Pedro para nos fazer a sua apresentação. Bom dia a todos presenciais e virtuais embora no Brasil seja muito cedo a expectativa de que nós também temos presenciais em Portugal ou virtuais em Portugal em primeiro lugar eu queria agradecer o convite para realizar a conferência e informar que faz parte de um conjunto de pesquisas realizadas graças à Bolsa de Pesquisa do CNPq desde 1987 que permite a gente fazer estudos mais aprofundados quando normalmente é uma cobrança de publicações de artigos. Então na geografia histórica é necessidade de pesquisa em arquivos enfim o tempo é diferente mas a gente é cobrado do mesmo jeito. E sobre os agentes faz parte de uma proposta metodológica que eu elaborei para estudar as cidades no passado em que primeiro eu proponho uma periodização para cada cidade e em cada período que não necessariamente secular em cada período pode ser examinado inicialmente o contexto internacional regional local etc em seguida os agentes e em terceiro lugar que estaria mais aproximado da geografia urbana seriam as transformações espaciais e nesse caso eu faço por paróquia e por distrito eu não conheço outro estudo assim e aí se pode ler o livro por uma paróquia só se pode ler o livro por um agente social por exemplo a igreja e às vezes eu publico justamente uma dessas possibilidades que seriam subtítulos subpartes do livro principal da pesquisa que é Salvador transformação em permanências que também tem uma versão em francês publicada por Larmattan e aí aqui só vai dar o tempo já seleciono os agentes e por outro lado eu gostaria de apresentar algumas imagens de Salvador para quem não conhece ou quem não conhece também a cartografia histórica para visualizar e depois eu passo para os agentes principais não sei se vai funcionar porque é tanta coisa é para lá não é? é para lá nada é muita tecnologia para quem é da geografia histórica quem lê teria que levantar é passou então se puder diminuir a luz um pouquinho aqui não é fazendo propaganda da Bahia Tussa mas é um visual assim mais bonito do que a realidade mas que dá uma visão um pouco do urbanismo de origem portuguesa ao mesmo tempo que a população que frequenta e que domina esses espaços são sobretudo de origem africana ou afro-brasileira então a população aí não aparece mas está por trás digamos da paisagem pode passar e aí eu trouxe uma série de representações esse é o mapa mais antigo que nós temos de 1600 dá para ler em 5 que é uma primeira representação só tem um mapa no Rio de Janeiro e outro no Porto e que mostram a tentativa de de elaboração em quadrícula numa topografia muito acidentada temos cidade alta cidade baixa e ao mesmo tempo são indicadores também que já não é mais a idade média já é renascentista já é os canhões os formatos etc vamos passando obrigado pela luz no outro sentido e aí temos com a invasão holandesa em 1624 e com a liberação com tropas portuguesas espanholas e italianas que na época da união das duas coroas a gente tem muita representação nesse caso é uma representação portuguesa e está aí a esquadra holandesa sendo cercada pelos pelas tropas que vieram liberar a cidade os holandeses só ficaram um ano em Salvador que era a capital colonial a próxima a favor e aí é espanhol não por favor é um quadro espanhol que eu imagino como foi porque parece que ele subiu num balão para desenhar no sentido contrário aí você vê a esquadra portuguesa espanhola e italiana que cerca a cidade e as tropas digamos locais inclusive de indígenas que cerca e os holandeses foram derrotados e foram expulsos então e também ao mesmo tempo homenagem aos espanhóis porque além das imagens portuguesas ainda traz uma espanhola um frontispiece um mapa e perfil feito pelo francês Frézier já no século XVIII 1714 que mostra que a cidade já está tomando uma forma radioconcêntrica ela se expande e ao mesmo tempo tem um dique atrás que eu acho que está exagerado que era a proteção para o ataque na periferia enquanto a cidade alta já protege na chegada para os ataques o próximo é só para dar uma ideia aí já entramos no século XIX a cidade vai se expandindo e nesse período eu encontrei esse mapa no arquivo do Quédor Céu em Paris nunca vi em Salvador foi o cônsul da França que elaborou porque ele foi processado porque os franceses estavam dizendo que não estavam sendo bem atendidos e a gente infelizmente não consegue isso eu consegui isso é um diapositivo que eu tirei e aí já tem bondes por animais bondes é como que se chama elétrico enfim tramoei puxados por animais numa cidade com a topografia muito acidentada mas servia bem a cidade depois foi substituído por elétricos por favor e aí a gente já vê que a cidade já muda norte e sul agora mais leste e oeste e Elizei Reclus já aparece aí em 1894 e já tinha ferrovia o único ramal por favor passando já para década de 56 e aí a última década de 56 desculpa por favor volte que já dá era para voltar ainda as duas últimas mapas mais um obrigado porque aí mostra como toda a cidade era voltada para a Bahia de Todos os Santos que de um lado é a Bahia do outro lado é o Oceano Atlântico e também o município era bem maior e foi desmembrado e finalmente o último mapa mostra que a cidade está maior do que isso mas isso já é no final do período de 83 como ela se expande para o Oceano Atlântico também então é um crescimento e hoje está em torno de 3 milhões de habitantes está quase sendo passado por Brasília ou Brasília já passou era a terceira metrópole brasileira pronto eu acho que já dá para dar uma ideia para vocês e agora quem são os agentes que produziram essa cidade tem agentes internos e agentes externos então o primeiro que eu trato é uma série de agentes começo pelo senhor de engenhos que parece uma contradição falar do rural mas comerciantes traficantes de escravos artesãos industriais financistas grandes obras produtores fundiários e imobiliários não vai dar tempo de todos no mesmo detalhe e também o nível de informação é diferenciado eu começo pelos mais antigos e vou e volto do passado para o presente começando a importância dos agentes econômicos varia segundo a cada período examinado certos agentes que foram importantes no momento da implantação da cidade vão perder o seu papel hegemônico e nos períodos mais recentes por exemplo a igreja falando no conjunto de agentes aí eu vou apresentar dentro do possível esses novos agentes começando agora pelo senhor de engenho e também tem os plantadores todas as categorias mas eles eram os dominantes era elite da época no regimento enviado por Tomé de Souza fundador da cidade de Salvador em 1549 o rei determinou a doação de terras em forma de séss marias mediante o pagamento de dízimos para a ordem de Cristo mas eles tinham a obrigação de plantar no período de três anos senão era retomado em princípio o número do senhor de engenho então era limitado pelas especificidades da produção do açúcar que requer enormemente de investimentos não é qualquer um que pode não é uma cultura democrática como o fumo então requer um investimento de capital sem falar da compra de escravas que era muito caro e ao mesmo tempo já vai se formando uma estrutura espacial completamente diferente da Europa voltada para a exportação e também vai concentrando o poder e os recursos com uma elite local que passa de portuguesa para brasileira ao longo do tempo essa é outra dificuldade que temos mas de um modo geral os senhores de engenho eram brasileiros e os comerciantes eram portugueses e havia todo um conflito de empréstimos pagamento com safra etc mas vamos em frente e aí desde o início o senhor de engenho forma a primeira classe dirigente local comandava a câmara municipal na época não era prefeitura era como aqui e ocupavam os principais postos da confraria de maior prestígio ou da misericórdia nessa confraria não podem entrar descendentes de árabes de judeus e de negros completamente elitistas os proprietários agrícolas também faziam doações aí é que entra a produção da cidade a produção dos prédios e dos interiores a partir do investimento desses senhores que tinham uma espécie de relação eles residiam no campo tinham seus solares aí eu gostaria de mostrar o primeiro que é o engenho freguesia isso é só os tipos olha o padrão do engenho tem uma capela própria tem a senzala então isso competia com a cidade porque parte dos recursos era investido no rural mas ao mesmo tempo os senhores de gente também moravam na cidade porque eles passavam um período fora da safra eles também queriam ir para a cidade então há esse fluxo e refluxo entre o campo e a cidade mas há uma competição também de investimentos porque nessa época o rural era dominante e a agricultura lembrando que os portugueses já tinham feito digamos um expresso de ensaio na ilha da madeira etc e até de capitanias hereditárias então o Brasil é uma espécie de um modelo entre aspas que deu certo porque é uma atividade produtiva e econômica que manteve a colônia não acharam ouro e prata no início mas aí também socialmente vai haver uma diferença enorme em Portugal na medida que o sistema todo vai se basear no escravismo trazer da África a mão de obra enquanto que os portugueses que tem tradição agrária não vieram para trabalhar e outro problema também é que não vieram famílias portuguesas de um modo geral eram homens que vieram e a partir daí a parte feminina ou era de origem indígena ou de origem africana o que deu o início de um processo mestiçal no Brasil incrível que nós temos toda a possibilidade de parentesco mais diversificado e aí já em 1576 a cidade é de 49 76 já se importa 13 mil escravos a capitania da Bahia é o que corresponde hoje aos estados era a maior produtora de açúcar Pernambuco tinha mais engenhos mas a Bahia tinha maior quantidade 50 engenhos já estavam em atividade em 612 os números são um pouco chatos mas é só para dar uma dimensão porque isso vai crescer 50 engenhos em 1612 e aí essa riqueza acumulada atrai os holandeses lá vem os holandeses para a Bahia aqueles mapas mostraram foram expulsos depois eles vão para Recife em 1630 e ocupam Recife e parte do Nordeste porque eles se expandem até o Rio São Francisco e o Norte até o Maranhão eles são expulsos em 1654 e aí os holandeses também fazem a mesma coisa vão atacar Angola para apanhar os escravos os holandeses também não vieram trabalhar nos trópicos não vieram como andar e aí eu comentei já outra vez que sai uma expedição do Rio de Janeiro vai para Angola e expulsa os holandeses de Angola porque Brasil e Angola uma dependência do outro sobretudo a Bahia é um pouco indiferente mas a base dos angolanos é que deu inclusive no linguajar brasileiro nós temos mais de 600 palavras da origem angolana e aí os holandeses não só ocupam como atacam Salvador de uma vez destrói 27 engenhos lembra do número que eu falei tinha 50 e de outra vez destrói mais 30 quer dizer isso é um processo de guerra difícil de ocupação ocuparam ele em Itaparica e tentaram invadir de novo Salvador em 1938 e não conseguiram mas aí os holandeses foram embora não ficaram muito tempo em Salvador e essa elite dominante conseguiu que a coroa que suas dívidas não sejam executadas então começam os acordos para diminuir o projuízo por outro lado eles ajudavam o Estado forneciam escravos para fazer fortificações trincheiras o próprio Estado alugava escravos para fazer fortificações porque o perigo ameaça holandesa estava perto de novo em 1663 obteveram uma nova determinação para que interditava a confiscação dos bens através de dívidas e aí os proprietários de terra em geral porque também tinha proprietário de gado até do Piauí a família a casa da torre etc construíram o primeiro convento feminino do Brasil está vendo como vão estruturando a cidade as moças as filhas do senhor de Crenha tinham que vir para Portugal para ser freira e normalmente quando as filhas não casavam era bom botar no convento eu encontrei famílias que botaram as sete filhas coitado teriam devoção ou não vão para o convento e alguns botavam a mulher porque não aguentavam mais a mulher eu botava a mulher no convento é interessante o que se aprende e aí esse primeiro convento feminino acabado em 1667 foi financiado pelos senhores de engenho financiaram o noviciado dos jesuítas imagina os jesuítas já é uma horde potente mas consegue financiamento não é e aí os franciscanos que é uma horde medicante uma horde pobre recebe de presente porque esses senhores queriam ir para o céu aí para garantir davam as propriedades davam dinheiro deram deram uma fazenda com escravo e tudo para os franciscanos os franciscanos não podiam ter propriedade pessoalmente mas a horde recebia não é e aí também o convento da Messias foi um explorador da região de Jacobina aí já entra também os mineradores que eu não separei não é no mesmo pacote mas aí já começam os problemas os holandeses vão para as antilhas levam conhecimento vão produzir açúcar e começam a competição com açúcar brasileiro e também vão levar vão trazer escravos etc mas o Brasil tem certas saídas e aí a descoberta de ouro em Minas Gerais que já foi comentado outra vez vai fazer com que o açúcar entre em crise mas depois recupera mas o ouro que é descoberto vai interiorizar o Brasil e para a Bahia isso é que eu acho que é fundamental para a gente estudar essas relações os baianos começaram a ganhar muito dinheiro vendendo os escravos porque o escravo foi super valorizado em Minas Gerais porque não tinha nada não tinha nem uma cozinheira em Minas Gerais não tinha alimento é uma espécie de faroeste se chegava mineração tinha ouro mas não tinha estrutura urbana não tinha nada então os portugueses queriam que só o Rio de Janeiro abastecesse as minas mas a Bahia fornecia gado pelo Rio São Francisco e fornecia escravo e o preço dos escravos subiu de 40 mil para 200 mil reais em média então isso traz um enriquecimento para Salvador e até escravos urbanos eram vendidos não é? para ter a ideia uma mulata na região das minas custava uma garrafa de ouro ouro em pó não é? a gente pode medir até galinhas etc era tudo caríssimo em Minas Gerais não é? tudo pago em ouro então esses agentes econômicos profundamente impregnados pela mentalidade religiosa e cuja circulação se ampliava pela descoberta das minas de ouro como eu comentei não é? contribuíram para a transformação da cidade no período que eu chamo de ouro de Salvador é o momento que o açúcar está lá embaixo é o momento sobre o final do século XVII início do século XVIII que temos todas as construções sobretudo religiosas que sobrevivem até hoje durante esse período enormes riquezas acumuladas foram aplicadas na construção reforma e ampliação dos principais prédios conventos igrejas paróquias ou igrejas de confrarias os proprietários agrícolas também construíram solares imponentes na cidade alta e aí olha que interessante o vice-rei que era quem governava a capital colonial visitou o Reconca que foi a área em torno de Salvador a área sobretudo produtora de açúcar para convidar os senhores de engenho eu encontrei esse documento para morar em Salvador a fim de reforçar o papel da cidade às vezes é uma espécie de mineração também a gente vai pesquisando a papelada daqui a pouco acham um documento importantíssimo e aí eu achei outro fundamental os portugueses não deixaram construir conventos nem mosteiros em Minas Gerais para evitar contrabando de ouro e outras categorias então a paisagem de Minas Gerais é diferente porque não tem conventos tem igrejas matriz igreja da terceira mas não tem convento isso aí não é tão conhecido mas é o que que os franciscanos da Bahia fazem vão em Minas Gerais pedir esmola foram autorizados é esse documento que eu achei e voltam com os santinhos de pau oco ou seja os santinhos cheios de ouro no interior por favor mais uma imagem e aí é a catedral que é a antiga igreja dos jesuítas quase todas as capelas foram doadas por senhores de engenho a gente pensa que os jesuítas são tão ricos que não precisavam mas os senhores de engenho queriam que se fosse enterrado debaixo da capela e que aquela era uma espécie de competição quem era mais rico quem podia mostrar riqueza não era no shopping não mostrava na própria igreja e a outra por favor acho que tem alguma semelhança essa é a mais a de São Francisco justamente a igreja da ordem que não pode ter dinheiro que não pode eu acho que a de São Francisco de Porto tem alguma semelhança mas essa é impressionante e um detalhe quem foi em Salvador o teto todo é de origem de estilo árabe mozárabe muito interessante mas vamos em frente porque eu estou aqui no ensino de engenho daqui a pouco mas enfim os outros são menos importantes está certo e aí continuaram importantes apesar das crises já em 759 já estamos aí avançando Salvador vai deixar de ser a capital em 63 já tem 172 engenhos e aí com a crise a revolta no Haiti mercado para o açúcar brasileiro volta a subir não é a produção de açúcar e aí em 1818 aí já estamos com Dom João VI e tudo 511 engenhos não é incrível como ampliou não é essa da medida da produção agrícola mas após a independência em 1822 acaba a concessão de Sãs Marias a terra começa a ser interditada fica mais difícil o acesso à terra vocês sabem que Salvador só os portugueses só deixaram Salvador em 2 de julho do ano de 1823 enquanto a independência em princípio foi 7 de setembro de 1922 que vamos comemorar esse ano dois séculos mas na Bahia os portugueses achavam porque não havia uma ideia do Brasil como um país só eram várias províncias e poderia ter como Colômbia poderiam ter vários países e aí os portugueses queriam segurar porque tinha uma comunidade muito forte na Bahia e muitas tropas vieram de Portugal para segurar a Bahia então durante mesmo antes da independência começou uma guerra sustentada pelos senhores de engenhos os senhores de engenhos cercaram Salvador com tropas de índios com tropas de negros que foram liberados e tropas que saíram de brasileiros já que saíram de Salvador e os portugueses ficaram em Salvador e aí quase ganham a guerra pela fome porque a produção não deixava nem gado nem nada então eles também contribuíram com gado e tudo foi uma espécie de digamos apareceu um certo nacionalismo brasileiro e a imagem é do caboclo isso daria para outra discussão e aí os portugueses saem com 84 navios olha a quantidade de tropas e a população de comerciantes portugueses que vai embora isso vai empobrecer a cidade enquanto Salvador que era a cidade mais importante do Brasil vai perder a comunidade portuguesa alguns ficaram famílias se dividiram não é mas o Rio de Janeiro vai receber a corte portuguesa é o contrário o Rio de Janeiro que era menor do que Salvador vai ter toda essa reforço institucional não é e aí por um lado é bom para o Salvador porque os proprietários não pagaram as dívidas que tinha com os comerciantes portugueses e aí continua na 1835 já o país independente 605 engenhos não é e aí 46 a vapor olha a tecnologia aumentando aí eu vou mais rápido 1850 acabou o tráfico de escravos e também esse é um ano fundamental lei das terras fim do tráfico de escravas e no caso Salvador ela deixa de ser o primeiro produtor de açúcar do Brasil é em eu não vou querer dizer muitos dados que é canso era melhor por escrito até tabela mas vejam só 1855 mais ou menos depois do fim do tráfico 1671 engenhos 144 a vapor 40 mil escravos como controlar uma população dessa quer dizer é uma situação explosiva mas o tráfico acabou mas a escravidão não acabou são dois processos diferentes e aí entra em crise o açúcar o fumo recupera vai ser a exportação e desloca de área do recôncavo e continua aumentando o número de engenho para 1892 282 a vapor mas com a abolição da escravidão aí a economia açucareira não aguenta mais porque os escravos em sua maioria abandonam a produção e a produção entra em crise em 1907 cai para 32 usinas 12 usinas em 1927 mas aí outra recuperação o cacau quando parece que está tudo morrendo só que o cacau não é em Salvador é no sul da Bahia que é a Bahia dos Amães da França mais ou menos mas pelos impostos deu para fazer reformas urbanas com o dinheiro do cacau o fumo ajudava e eu esqueci de falar uma coisa importante o fumo mas vou falar depois é fundamental no tráfico de escravos mesmo em 1932 o Brasil era o segundo estado a Bahia era o segundo estado exportador do Brasil mas aí o declínio total da agricultura pelas atividades da descoberta do petróleo e da atividade da Petrobras aí desestruturou a economia do Recôncavo outra 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 questão interessante é que com a saída dos comerciantes portugueses é ao mesmo tempo que começa a entrada dos comerciantes ingleses porque com a abertura dos portos em 1808 os portugueses que dominavam o comércio de importação de exportação passam para antes da independência passam para a mão dos ingleses e é claro que com a saída dos portugueses houve crise econômica também tinha ordens terceiras que eram dominantemente os membros eram portugueses mas os ingleses vão começar a dominar o comércio exterior em 1827 122 dos 150 navios vocês me desculpem eu troquei de paz já estava falando dos comerciantes desculpem mas vou rapidinho aqui declínio total e finalmente em 1956 12 usinas e hoje tem duas quer dizer e aí o que se perdeu também de patrimônio as casas de engenho destruída mas algumas capelas dos engenhos são do tamanho das igrejas de Salvador isso mostra o investimento que era realizado também na área rural hoje a situação mudou na agricultura a produção de soja no oeste e frutas no Vale São Francisco mas isso já é outra questão segundo comerciantes os senhores de engenho tomaram muito tempo mas os comerciantes são a segunda categoria não tinha a mesma importância social não podiam pertencer à misericórdia era uma categoria inferior os senhores de gênero se consideravam quase nobres não podiam atuar na Câmara dos Veradores não é interessante quer dizer isso não é muito bem informado não havia só divisão de brancos e negros e escravos havia também uma relação senhoriais até com o trabalho manual mas em 1648 já tinha 77 comerciantes em Salvador mas era uma classe em ascensão e aí a gente pega os viajantes estrangeiros em 1699 o francês Dampier disse que a maioria dos comerciantes era português eu falei que o senhor de gênero a maioria é brasileiro e que todo o comércio acontecia nos navios portugueses Salvador era então o centro de todo o comércio do Brasil isso é um depoimento da época importante mas aí em 1740 já começa a autorização dos comerciantes a participar das câmaras mas um pouco tarde eliminando um dos obstáculos da ascensão social dessa classe um engenheiro militar baiano em 759 levantou 120 negociantes em Salvador 14 possuíam importantes riquezas acumuladas e 7 negociavam diretamente com Portugal as atividades marítimas também importantes no comércio o inglês chamado Lindley em 1802 disse que o comércio interno era realizado por 40 navios internos de 250 toneladas cada um e que o comércio local era abastecido por 800 lanchas e sumacas isso mostra um movimento enorme no posto de Salvador e aí entre aspas uma riqueza em grau desconhecido na Europa é assim posta em circulação para o inglês dizer isso ele ficou entusiasmado ele era um contrabandista e ficou preso Vilhena professor de grego português também escreveu três volumes disse que a classe de comerciantes tinha 164 homens e a praça da Bahia uma das mais comerciosas a linguagem da época das colônias portuguesas por isso que eu digo que não é uma no Brasil não era ainda uma entidade comentou a participação dos comerciantes nas tropas as tropas eram divididas por categorias o regimento de úteis tinha 534 comerciantes além dos milicianos que eram com artesões vendedores de taberneiros quer dizer os pequenos comércios já eram uma categoria de milícia também era mais baixa graças à abertura dos portos aí é que decretado supressão inglesa o comércio internacional foi autorizado e os comerciantes estrangeiros foram autorizados daí que começam 154 negociantes locais 12 firmas estrangeiras registradas e aí os comerciantes fizeram algo semelhante que tem no porto que é um prédio da associação comercial eu escrevi um artigo com o José Alberto comparando o porto e Salvador por isso que às vezes eu faço a referência os portugueses moravam em geral na cidade baixa e e os ingleses moravam trouxeram uma nova maneira de morar não queriam morar no Pelourinho muito quente muito abafado não tem água então foram para a periferia com vista para a Bahia de Atos do Santo com casas com quintal com área árvores outro modo de vida aí a burguesia eu estou usando palavras que não é para a época digamos a elite da época vai copiar os ingleses por favor outra imagem para mostrar e aí olha o comerciante como se vestia esse fundo criou foi responsável pela construção da horticeira de São Francisco não é ele investiu na própria igreja e não sei como aguentava o calor com essas roupas naquela época mas era só para fazer a pintura depois ele tirava a próximo favor e aí também o outro lado as libertas africanas eram comerciantes muito importantes elas dominavam o comércio de alimento na rua já traziam essa estratégia da África sobretudo da região da Nigéria as mulheres que dominam o comércio e os homens que são carregadores a próximo favor e aí infelizmente derrubaram todo esse prédio esse era a frente todos os prédios construídos no estilo barroco no mesmo padrão já de quatro ou cinco andares imagina a impressão que dava aí já é 1860 para o viajante que chegava de navio a vela em Salvador só tem um desse prédio está sendo recuperado não é construir outros mais modernos na frente aterraram e destruíram esse patrimônio mas isso mostra a produção da cidade sendo realizada por diversas categorias e aí de novo o príncipe Maximiliano do Vidner em 1817 disse que o comércio fez da Bahia uma importante cidade que parece exceder de muito em tamanho o Rio de Janeiro 1817 então você já estava lá explica-se Márcio dois alemães cientistas afirmaram que a Bahia é sem dúvida a mais rica e mais antiga praça comercial de todo o Brasil havia 18 casas de comércio inglesa duas francesas e duas alemães ela está modernizando não é Rugendas permaneceu no Brasil 21 a 25 observou que a Bahia e o seu comércio é até o superior àquela capital então as diferentes visões confirmam as informações e essa parte eu já tinha lido para vocês que eu troquei de página a saída dos negociantes portugueses de boa parte e a entrada e o domínio em parte do comércio dos ingleses mas por exemplo a cidade alta várias daquelas barreiras para se sustentar eram os comerciantes que financiavam os comerciantes também compraram a primeira bomba antincêndio isso mostra a importância até a função do Estado eles faziam a primeira linha de navegação de vapor entre o Brasil e a Inglaterra é de 58 agora a Bahia vai perder porque quando o regime era de velas Salvador estava bem localizado diante da África e da Europa e Salvador do ponto de vista do Estado e do ponto de vista da religião Salvador era superior à África se houvesse alguma questão alguma revolta na África eles eram julgados pela relação de Salvador e do ponto de vista eclesiástico o arcebispo de Salvador era superior ao bispo de Angola e do Rio de Janeiro que vinham para Salvador para sínodos então isso sai do mapa do Brasil e a gente não estuda na história porque extrapola do mesmo jeito que Moçambique era subordinado à Goa e aí com a linha de navegação Salvador vai perder para Recife Recife é muito mais perto da Europa e Salvador vai ficar cada vez e aí lá vem as outras novidades canal de Suez os navios já não precisavam fazer aquela volta toda perdemos de novo mas aqueles prédios foram implantados que mostram que eles não estavam muito bem e as ordens terceiras que tinham que pagar uma taxa uma joia era elitista também não admitia um estiço tinham 148 membros 108 comerciantes então havia uma espécie que era também local de sociabilidade na república os comerciantes Salvador não há cidade industrial continuou sendo a mais importante mas já um depoimento de 1889 já na república disse que é o segundo comércio do país quer dizer o Rio de Janeiro já passou a gente vai vendo ao longo do tempo especialmente quanto a importação agora o comércio de exportação totalmente sob controle estrangeiro 11 casas 4 eram alemães 3 inglesas 3 americanas e 1 brasileira foi o controle total certamente pela propriedade dos navios estava cheio naqueles prédios toda a gente é inglesa de navegação de segura lá vem a abertura do canal do Panamá de novo Salvador e os outros portos brasileiros vão perder essa importância já atrasando para o século XX mas rapidamente porque eu acho que é mais interessante trazer informações mais antigas entre 1945 e 1969 a cidade tinha uma centralidade ruas comerciantes importantes se reunia no centro da cidade todos os transportes iam para o centro a gente ia trabalhar no centro no cinema no centro para o médico no centro isso vai se acabar em 1975 com a abertura do shopping center e a nova estruturação da cidade em eixos viários e aí o centro vai entrar em completa não digo decadência mas o comércio se torna popular porque a classe média vai querer estacionar no lugar fácil no shopping center vai ser o padrão de vida americano não vai ser mais o padrão de vida europeu não vai ter mais lojas de apartamentos então é uma cidade brasileira pobre de um modo geral mas não é o off-life americano com tudo de bom e de ruim que a gente tem terceira categoria se não der vocês por favor me controlem eu ia botar no redondo para facilitar mas eu perdi está certo é que essa não der tempo para os outros mas essa é a mais importante porque eu estou achando que os traficantes escravas é uma categoria que a gente não estuda ou estuda pouco e esse dinheiro não é uma questão colonial esse dinheiro ficava no Brasil porque no caso da Bahia e do Rio de Janeiro para começar o Rio de Janeiro importou 12 milhões o porto do Rio de Janeiro 12 milhões e 500 mil escravos o da Bahia mais modesto 1 milhão e 500 quer dizer era um centro de e aí fornecia o Rio de Janeiro fornecia para Minas Gerais a Bahia fornecia também para Minas Gerais fornecia para todo o Nordeste só que o Rio de Janeiro vinha de Angola então a gente traz um tipo de Angola já tinha uma certa dominação portuguesa alguns já já estavam batizados já falavam algumas palavras já eram considerados ladinos enquanto que os que vinham da Bahia eram trocados por fumo e vinham sobretudo da atual Nigéria e da atual Benin República do Benin só que esses homens eram guerreiros eram guerreiros daqueles pequenos estados africanos derrotados e as guerras aumentaram para se vender mais escravo então eles eram trazidos de regiões longínquas se acumulavam nos portos africanos e vários brasileiros foram morar na África para fazer o comércio porque o navio não pode ficar lá ficar esperando não é? então tudo era organizado sistematizado e os chefes africanos recebiam suas comissões reservavam enfim a todo um tráfico mas para o nosso lado o que importa e o mais interessante é que os brasileiros monopolizaram o tráfico de escravos em detrimento dos portugueses isso é como a gente já tem uma situação muito estranha de Dom João VI ter levado a capital para o hemisfério sul nós temos também esse fator e aí eu vou ler um documento para vocês os portugueses reclamando da perda do monopólio do tráfico para o Brasil porque tinha um fumo os governantes africanos adoravam o fumo de rolo e era quase uma moeda de troca os holandeses tinham tomado o forte da mina e os brasileiros eu já posso dizer brasileiro isso no período colonial pagavam os holandeses para poder comerciar e o rei de Dalmé mandou embaixadas para Salvador mandou embaixadas para Lisboa mandou embaixadas para o Rio de Janeiro com o Dom João VI para pedir o monopólio do tráfico de escravas o rei do pequeno rei de Ajudá também mandou o rei a gente chama o rei da Numação Europeia não tem muito sentido digamos o chefe de Estado de Onim atual Lagos também mandaram representantes para pedir cada um pedindo um monopólio manda um barco só para nós que a gente tem mercadoria boa nós temos bons escravos não é e aí ficava a situação difícil para diplomaticamente então a gente tem que corresponder esse Dom João VI respondendo esse rei é muito interessante mas vamos para o tráfico os traficantes escravos já em 1752 o governo tentava controlar o governo português só podia ter 24 navios fazendo o tráfico de escravos e aí um monopólio se estabeleceu de 40 negociantes da Bahia e 20 de Pernambuco está certo? não estamos tratando agora do Rio de Janeiro esse monopólio rompia o sistema triangular que a gente estuda colonial permitindo a maior acumulação de riqueza na colônia em 1759 segundo Calda aquele militar 28 negociantes da Bahia se dirigiram para a costa de Minas e 12 para Angola está vendo que a preferência era para o norte? levando 28 mil rolos de fumo olha o preço o pagamento os traficantes escravos se tornaram uma categoria muito influente de Salvador nas instruções de 1779 assinado por Martim de Melli Castro que era uma espécie de ministro de relações exteriores para o Marquês de Valença que era o governador ou vice-rei do Brasil veja os comentários na perspectiva da metrópole agora vou citar gravíssimos com a linguagem da época gravíssimos inconvenientes a este reino em deixarmos pensemos nós portugueses em deixarmos o comércio da África entregue na mão dos americanos os americanos são brasileiros é muito interessante lhes permitindo liberdade de poderem fazer aquela navegação e negociar em todos os portos daquele continente não nos lembrando de acordar ao mesmo tempo tivessem o português a preferência da mesma sorte que o capital e seus habitantes a devem sempre ter em toda parte sobre as colônias e os habitantes dela é uma aula até de colonialismo a prioridade que deviam ter os portugueses nesse caso foi superada e aí criticou ainda apropriaram-se alguns homens de negócio da Bahia todos os navios do comércio daquele porto para a costa da África e fazerem dele um rigoroso monopólio eu acho que esse documento tem um valor fundamental que reverte uma imagem de colônia de exploração quer dizer imagina um elite comercial da Bahia que consegue fazer um tráfego interoceânico e no final do período tem navio a vapor trazendo mil escravos é um escândalo quer dizer de como essa imagine um valor com um navio com 200 escravos dava para comprar seis engenhos claro que o navio também tem custos tem tripulação mas eu estou mostrando a quantidade de dinheiro que não é mensurado e que isso levou certamente com repercussão na cidade porque esse dinheiro não ia para Portugal e aí a gente vai ter as maiores riquezas de Salvador os prédios mais importantes vou só dar um exemplo não sei se vocês sabem que a Quinta da Boa Vista que foi doada a Dom João VI era um traficante escravo ou seja um dos mais opulentos do Rio de Janeiro deu de presente e aí Dom João VI começou a nomear não sei quantos títulos para ele mas isso mostra que talvez a melhor casa do Rio de Janeiro que o José pode talvez confirmar eu acho que tinha umas 900 janelas uma coisa assim impressionante e virou museu nacional que pegou fogo claro que aquele museu já foi ampliado mas vocês imaginem a importância dos traficantes escravos mensurados pelo patrimônio e também como eles eram aceitos socialmente não era algo sujo não era ilegal naquele período e a gente tem que ver cada período o período da ilegalidade da ilegalidade o fumo exportado para a costa da mina a atingir eu vou dar um valor arredondado 245 milhões de réis em 1798 a importação de escravos aumentou para 490 milhões e Angola 172 sempre o lado da África pronto vou fechar por aqui esse valor da exportação da compra de escravo correspondia a 40% da produção de açúcar como escravo era cravo só falta a minha página na sequência de tratados ângulos portugueses em 1810 17 dos 32 navios que realizavam o tráfico de mergueiros foram capturados pelos ingleses aí começa o comércio a cair uma inglesa que passou em Salvador Maria Graham confirmou que 76 navios faziam tráfico para Portugal ou para a África um desses traficantes por favor aproxima-se depois a gente se encerra essa é a casa de um traficante de escravo em Salvador com 22 janelas Jerão Bonaparte o irmão de Bonaparte visitou a Bahia onde é que ele foi alojado na casa do traficante o tráfico continuou até 1850 e agora é agora para concluir o cônsul da França informou em 1947 que o tráfico dos negros forma principal elemento do comércio dessa praça agora está dizendo o que é que é o comércio e aí eu informei antes Joaquim Pereira Marinho de nacionalidade portuguesa mais vivendo no Brasil o navio dele três amigos tinha 406 toneladas em Lagos trouxe 1.330 escravos com o fim do tráfico e concluindo minha conferência o dinheiro agora vai ser aplicado em outros esse capital vai ser aplicado em outras localidades Joaquim Pereira Marinho esse o dono do navio adquiriu 24 casas na cidade baixa que pertenciam aos carmelitas descalços que voltaram para Portugal participava da fundação do Banco da Bahia presidiu a associação comercial possuía ações da companhia baiana e residiu no Correio da Vitória lá com os ingleses o inventário dele em 1887 consta bem imóvel no valor de dois seis eras atrás de réis maior do que a Horda Misericórdia esse homem tinha e para concluir o outro Antônio Pedro José Buquerque que tinha o escritório dele nesse caso possui uma fábrica de tecidos veja a aplicação do capital do tráfico e é moderno é banco fábrica uma empresa de navegação a vapor ele engenhos de Itaparica São Francisco do Conde de Santo Amaro com um total de 560 escravos o seu inventário em 1883 consta de três milhões muito obrigado